Autêntico CA, eu fiz em JR, tá ligado? Aí, os parceiros, liberdade, ó Por favor me diga que não é verdade Quem inventou as grades não sabe a dúvida saudade Crime faz solução que tu for encontrar Sua mãe em depressão sente as lágrimas do lar Desculpa minha coroa por minhas atitudes Imagina a emoção que o clima é podre, não se ilude Amigo é pai e mãe, dinheiro não compra conselhos Mas o conselho de mãe é único, verdadeiro Desculpa minha coroa por minhas atitudes Imagina a emoção que o clima é podre, não se ilude Amigo é pai e mãe, dinheiro não compra conselhos Mas o conselho de mãe é único, verdadeiro É único e verdadeiro Tá ligado? Não cai na ilusão não Que na hora que chega O bagulho é louco, certo? E aí, tem essa aqui também, ó Mais ou menos assim Até pra tirar um lazer, conquistar dores de nota E na bola de meia acumulei uns gado Enquanto uma vai, outra volta A mercedo, perigo na noite Mas quem me protege não dorme Ao meu lado uma linda morena No encosto do banco de couro da Porsche Entra potenciada a minha voz Bagunçando a mente de um zlock Na caneta a cada palavra Equivale a uma rajada de goc Estouramos cofre, daqui pra frente Só vai ser risorte Então desce meus combos de uísque Pra matar minha sede e crescendo Tiroque Estouramos cofre, daqui pra frente Só vai ser risorte Então desce meus combos de uísque Pra matar minha sede e crescendo Tiroque Aê! Já que nós tamo em 2018 Nada mais que começar o ano daquele jeitão, certo?